E aí moçada, beleza? Uma dúvida frequente que eu tenho dos meus alunos lá no curso PenTest do Zero ao Profissional, inclusive se você não conhece o link está aí na descrição. Professor, quando eu encontro uma falha dentro de um PenTest, eu preciso corrigir essa falha com o meu cliente ou cliente da empresa que está trabalhando? E a resposta é não. Então, um PenTester, o objetivo dele não é corrigir as falhas, o objetivo dele é encontrar as falhas e explorar as falhas e reportar as mesmas para a empresa que ele está fazendo o PenTest. Então, no caso, por exemplo, de um bug bounty, você vai encontrar a falha e vai reportar para a empresa. No caso de você ter uma empresa de PenTest ou trabalhar numa empresa de PenTest, você vai ter um cliente, vai descobrir a falha e vai colocar a sua falha dentro do relatório de vulnerabilidades. E lá no relatório de vulnerabilidades, se for um bom relatório, você pode incluir as medidas que aquele cliente deve tomar para corrigir ou mitigar aquela falha, ou pelo menos diminuir ela. Porque existem diversos tipos de falhas e algumas falhas, muitas vezes, não podem ser corrigidas ou aquela falha tem que ficar lá para, sei lá, talvez melhorar a usabilidade. Então, é um risco calculado. Então, você deve, no relatório, falar, olha, essa falha é corrigida, por exemplo, uma falha de SQL Injection, ela é corrigida através de uma filtragem correta dos parâmetros a ser passados para o banco de dados. Isso é feito de diversas maneiras dependendo da tecnologia que o cliente usa. Então, se o cliente utilizar PHP, ele vai ter que corrigir de uma maneira. Se ele utilizar Python ou JavaScript no back-end, vai ter que ser corrigida de outra maneira. É uma falha que é corrigida no back-end. E no pen-test, você nem sempre tem acesso ao código-fonte ou ao sistema. Então, o seu papel é encontrar a falha, explorar e reportar. Fazendo isso, você entrega para o cliente e fala, olha, existe uma falha aqui e você vai ter que dar todo o suporte para ele corrigir essa falha junto aos programadores que ele tiver lá na empresa dele ou contratar terceiros, etc. E você dando essa ajuda, fala, olha, você tem que sanitizar melhor as entradas aí para não passar diretamente para o banco de dados. Os programadores vão procurar as funções corretas a serem utilizadas para isso. E são os programadores da própria empresa ou terceiros que vão corrigir essa falha. Lógico, você tem que estar sempre, sempre dar um suporte ao seu cliente ou sempre dar um suporte à empresa na qual você está reportando isso. Mas não é papel do pen-tester corrigir uma falha. Enfim, espero que eu tenha resolvido essa dúvida aí, que é bem frequente. E vejo vocês no próximo vídeo.